Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Kramos, e estou passando rapidinho nesse vídeo aqui, para lembrar vocês que nessa sexta-feira, dia 22 de 4, nós vamos sortear todos os itens da minha conta online, tá? Tudo que presta, né? Nós vamos sortear Enigma, nós vamos sortear Infinity, nós vamos sortear as duas sonhas, as duas Dream, vários outros itens interessantes, ou sets completos, tá? Que eu tiver na conta, toches e afins. Sexta-feira vai ser uma grande festa, a gente vai sortear bastante coisa, porque na semana seguinte vai começar a Ladder, e a gente vai aproveitar a nossa sexta-feira, a nossa live especial, para fazer aí um sorteio bem grande de muitos equipamentos, e muitos equipamentos muito bons, que muitas pessoas às vezes passam meses procurando. Então, não perca, né? Sexta-feira, agora, dia 22 de 4, certo? Lá na Twitch, na live na Twitch, vai ter o sorteio, beleza? Se possível também aí, pessoal, se inscreva, compartilhe, e ligue o sininho, para você ser chamado aí para os nossos conteúdos, beleza? Um abraço a todos, e continuem com o vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Cramos, e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Necromante. O Necromante é um dos queridinhos de Diablo, né? As pessoas, quando falam em Diablo, geralmente pensam em Necromante em algum momento. O Necromante existe desde o Diablo 2. O Diablo não tinha, né? Mas o Diablo 1 também, efetivamente, só tinha 3 classes, depois entrou mais, enfim, não veio muito ao caso. As pessoas que não conhecem muito a história do Diablo 1, ele não fez tanto sucesso assim na época, foi fazer um pouco depois mais sucesso ainda, e o 2 explodiu absurdamente, né? O Diablo 1, hoje, não tem status cult, muito grande, mas, perto do Diablo 2, ele tem um sucesso ínfimo, embora seja um jogo maravilhoso. O Necromante é um sinônimo de Diablo, personagem tem tudo a ver com a lógica de jogo, você puxa esqueletos, cria golems, golem de fogo, golem de sangue, tem opções, esqueletos magos, esqueletos físicos, ele solta maldições, usa ossos para destruir, se tem alguma coisa que parece mais com o Diablo que o Necromante dificilmente eu conseguiria visualizar, né? E ele é realmente um dos queridinhos, porque ele é bom, certo? O Necromante é um personagem extremamente bem balanceado, tá? Ele não tem muita mobilidade, mas ele não precisa, certo? Ele é um personagem que tem uma quantidade muito alta de capacidade de se defender, certo? As maldições têm efeitos, muitas delas têm efeitos que são únicos as maldições, apenas elas têm no jogo aqueles efeitos, tanto na árvore de envenenamento e ossos, quanto na árvore de sumon, ele tem muitas opções, tanto de dano quanto de defesa, e isso faz com que ele seja um personagem muito bom para a sobrevivência no jogo. É um personagem fácil, é um personagem que facilmente te leva para o final do jogo, tá? É uma excelente opção para quem quer jogar com calma, sem se estressar, mas sabendo que devagar vai para frente. O Necromante é exatamente aquele personagem, devagar a gente chega lá, ele chega lá, ele dá jeito, poucas coisas realmente se tornam um problema para ele, se você usa armadas você pode reduzir as defesas físicas ao ponto de quebrar muitas vezes imunidade. Se você usa Poison e Bone, você geralmente vai dar leveling com ossos, e ossos é dano mágico e como tal praticamente não tem nenhuma resistência no jogo, que é basicamente a mesma qualidade do Hammer Jean. Só que o Necromante tem aí uma sobrevivência gigantesca, baseada aí nas suas prisões de ossos e outras opções. Personagem excelente, muito forte, muito bom. Como eu disse, ele tem uma jogabilidade mais lenta, que é da classe mesmo, tá? Do estilo da classe, mas não impede ele de fazer tudo e ele em endgame pode ter algumas aí das builds mais importantes do jogo, como por exemplo a build de Summon totalmente feita, literalmente faz todo o conteúdo possível do jogo, seja Uber, seja PvP, PvE, qualquer coisa, coisa, ela existe, ela tá lá, funciona muito bem. Então pra você, que é assim, Marco, não quero me estressar, quero brincar com calma, sem estresse, sem depender muito de equipamento, o que que eu faço? Talvez o seu caminho seja fazer o Necromante. O Necromante aí é um excelente classe inicial, pra aproveitar essa passada mais lenta, com mais calma, mas ao mesmo tempo que vai levar tudo. Então, espero que você goste e que se divirta aí no seu caminho na Ladra com o Necromante. Um abraço e fui.